Lindo Como o dia está lindo O amor conspirou Por mim, pra viver esse sonho Linda Vejo como está linda Mesmo em passos tão lentos Vejo o amor Nosso eterno amor Que me faz dizer Minha vida é tua Seja sol ou lua Para sempre amor Vou te amar Se vier perigo Serei teu abrigo Neste eterno amor Que trocou E cresce no meu coração Vejo o amor Nosso eterno amor Que me faz dizer Minha vida é tua Seja sol ou lua Para sempre amor Vou te amar Vou te amar Se vier perigo Serei teu abrigo Neste eterno amor Que me faz dizer Minha vida é tua Minha vida é tua Seja sol ou lua Minha vida é tua Para sempre amor Vou te amar Vou te amar Vou te amar Se vier perigo Serei teu abrigo Serei teu abrigo Neste eterno amor Que brotou E cresce no meu coração Serei teu abrigo Eu te amar É cantar Que brotou Pen travailler E aí E aí E aí E aí Neste eterno amor